Saudações, meu nome é Leo Artesi, do site www.xamanismo.com.br e você está na coluna Voo da Águia. Bem-vindo! Eu sinto que aprendi com muitos mestres. Muitos mestres são esses mestres consagrados que a gente tem, né? Porque eu sou bastante universalista, eu procurei estudar bastante Buda, Siddhartha, Jesus Cristo, também um aprendizado que eu tive de muitos anos com a Umbanda, muitos mestres, Santo Daime, mas eu quero dizer que às vezes os mestres aparecem em lugares onde você não espera e vem um aprendizado nas pessoas simples, as pessoas mais simples que você pode imaginar. Quando a gente está atento, que Deus pode falar com a gente de diversas maneiras, que o universo pode nos transmitir conhecimento e sabedoria de diversas maneiras, eu quero compartilhar com você de uma história de uma pessoa, não sei se eu posso citar o nome dele aqui, mas eu vou falar dessa pessoa, que era uma pessoa lá em Visconde de Mauá, no momento onde eu estava fazendo, ia fazer um preparo que nós chamamos de Feitio do Santo Daime, e aí eu estava caminhando para ir na casinha do Feitio, eu vou falar o nome dele, Geraldo, você não vai saber o que Geraldo é. Geraldo só tinha dois dentes aqui, um caboclão assim, né? Parecia uma cascavela, uma pessoa muito interessante. E quando a gente estava passando, estava passando eu e um amigo meu, ele estava pegando daquelas, sabe aquelas laranjas? Na verdade, limão, aqueles limões que parecem uma mexerica, margo. E quando eu olhei ali, ele estava ali comendo aquelas mexerica, aqueles limões, né? Eu falei assim, ô Geraldo, o que você está fazendo aí embaixo? Ele olhou para mim, deu aquele sorriso com dois dentes, falou assim, ah, comendo limão, chupando limão. Eu falei assim, mas chupando limão agora, nós vamos tomar daime ali, cara? Você fica tomando esse limão amargo aí? Ele falou assim, é amargo, né? Por isso que eu estou tomando. Eu falei assim, como assim por isso que você está tomando? É porque eu venho aqui, olha o que eu faço. Eu chego aqui embaixo da árvore, vou partindo esse monte de limão, daí eu vou comendo limão, vou fazendo um monte de careta, mas faço tanta careta, tanta careta, que depois eu não tenho careta para fazer para o meu irmão que está lá em cima. Aí calou a boca, Geraldo, ó. Já cheguei sorrindo na casa do feitinho. Então, às vezes a gente vai procurando grandes mestres para ter nossos aprendizados e de repente está num Geraldo, desse da vida que pega e te ensina. Está no manobrista do teu carro, está na sua cozinheira, na sua empregada. Presta atenção na vida que ela tem muito para ensinar, viu? Não só os grandes, mas os pequenos também. Gostou desse vídeo? Deixe suas sugestões, deixe suas opiniões. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.